É ótima para fazer vocalize, viu? Então assim, agradeço demais o Rádio Rock Porque agora eu estou estudando por conta E o Gorila assim, então, nossa, excelente Adoro, porque assim, não sabe a letra toda Então, dicção é fundamental para se cantar, né? E a Cal, yeah! E a Cal, às vezes eu canto, às vezes eu vocalizo Que é importantíssimo Especialmente se eu não tinha letra E a Fragma, né, minha gente? Agora, olha lá Demais! É, a vida de uma cantora que não tem tempo para estudar Tem que aproveitar tudo Quer dizer, não tenho tempo não Não estou fazendo meu tempo Amém! Amém!